Nas vésperas do processo de divulgação dos resultados eleitorais e pela Comissão Nacional de Eleições, o presidente do Partido Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, diz que o partido não vai aceitar e pois o processo foi manchado por diversas irregularidades. Há ilegalidade nesse processo e, havendo ilegalidade, é óbvio que nós não vamos reconhecer os resultados. O mundo devia exigir que essas eleições sejam anuladas e que sejam repetidas. Essa é a única solução, não há outra forma mágica. Porque se essas eleições não forem repetidas, o povo há de ir para a rua e não estaremos com o povo. E pode travar o país? O país está já travado. O país está já travado. O país não tem rumo. Duvido dessa toda intolerância política. Por isso, a única solução de pôr o país nos carrinhos da estabilidade social é que as eleições sejam repetidas. Entanto, enquanto as eleições continuam nesse rumo e a CNE e o Conselho Constitucional proclamarem resultados contra a vontade popular, entanto, estaremos levando o país aos caos. E sobre o duplo assassinato de membros do Partido Podemos, Simango não tem dúvidas de que se trata de um crime político. Foi um crime político e um crime político de ser condenado. De ser condenado. Enquanto as autoridades não clarificarem quem foi o verdadeiro autor, para nós é um crime político. E sendo um crime político, é do interesse do Partido no poder de silenciar as pessoas. Esta não é a primeira vez que isso acontece em Moçambique. Isso acontece, quer durante a luta armada, e também aconteceu depois da independência nacional, e ainda persiste. Simplesmente o que eles fazem mudam as táticas. Mudam as táticas. Mas o objetivo é o mesmo, é de silenciar as pessoas. Lutero Simango falava esta quarta-feira a margem do velório de Ultima Deus ao advogado Elvin Dias.